Olá, pessoal! Vocês também fazem contenções de acetato no consultório de vocês? Vou dar uma dica pra vocês, tá? Paciente periodontal que tem muita recessão gengival e tem muitas reentrâncias, principalmente na porção lingual, tirem essas retenções, viu? Por quê? Essas retenções, a placa fica muito presa, muito difícil de tirar e colocar. E isso pra paciente periodontal é horrível, ele acaba não usando. E você acaba diminuindo também o tempo de vida útil da sua contenção, tá? Então, na hora que você for fazer o seu acabamento, como vocês estavam observando aí, tirem essas reentrâncias na hora de fazer o acabamento, tá vendo? Pra entrar muito aqui, muito aqui nas ameias, isso vai atrapalhar. Então, faça o desgaste e deixa, principalmente na região dos molares, um pouquinho da cervical, da coroa, sem alinhador, ó. Pra que possa facilitar a remoção. E aqui na distal do último molar, é interessante deixar com essa reentrância aqui, ó. Como se fosse aquela parte da banda, da papila, sabe? Que também vai facilitar sobremaneira e não vai comprometer em nada a vida útil e a estabilidade do seu caso, tá? Muito pelo contrário, quando você tem pacientes que você tratou e que tinham diastemas generalizados. Aí, pra manter, aí sim, a gente faz um acetato mais longo na região da cervical, pra que ele abrace totalmente a coroa, 100%, e com isso a gente tem a maior retenção. Então, veja que aqui ele vai até lá a região da cervical, pegando parte da papila, parte da gengiva, tá bom? E não se esqueçam, pacientes periodontais podem e devem ser tratados com alinhadores, porque facilita a higiene deles, inclusive, e os procedimentos periódicos periodontais. Mas na hora de fazer a sua plaquinha de contenção, não esqueça de tirar as áreas retentivas, tirar aquela parte da porção mais cervical, deixar uma porção mais curta do alinhador, deixando exposta a parte da cervical dos dentes. E isso você pode pedir, inclusive, pra sua empresa de alinhadores. Quando for confeccionar os alinhadores de movimentação, peça para tirar aquelas áreas retentivas. Uma outra dica, se você não quiser tirar, é preencher esses espaços com resina, assim como você preenche áreas edêntulas, porque daí o plástico, ele não vai ter essas reentrâncias, e você pode deixar ele mais compridinho, se você quiser. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica, e até a próxima!